olá pessoal bem vindo ao meu canal que é jefferson bueno mais uma vez com vocês vão meus amigos nós estamos aí com um vídeo e saiu um teaser no canal ao eletrônicos então vem aqui mostrar aqui pra vocês um curso que o mundo é estou apresentando e no hotmart sobre os transistores de efetios de um show fire effects transistor então creio que vai ser bem bacana esse curso né eu vou adquirir o meu então o assistir junto com vocês esse teaser deles aí a gente dá uma acompanhada da apresentação que eles bolaram aí pra gente esse curso para quem quer dar o primeiro passo a uma eletrônica mais avançada é bom sei que o gregory falou algo de cara e realmente né primeiro passo para uma eletrônica mais avançada você entender o funcionamento e as aplicações dos transistores de efet com isso daí dá pra você criar vários projetos em cima disso daí desse transistor o que é um transistores efeito de campo né também então creio eu que vai ser muito bacana vamos continuar assistindo aí eu vou te explicar cinco circuitos que vão expandir o teu conhecimento sobre transistores de efet bom acho que ele já disse tudo aí vai apresentar cinco circuitos ainda então eu creio que foi cinco circuitos vai dar pra fazer muita coisa em cima disso era muito bem elaborado deixa só dar uma pequena pausa aqui ó vamos só uma adiantadinha aqui opa aí olha só os equipamentos dos caras então só por isso daí que eles vão apresentar vocês podem ter certeza que não vai ser coisa básica não os caras não brinca em serviço olha isso que tá faltando desses aqui na bancada aqui mas não vai ser muito topo isso daí o Greg e o voo para mim simplesmente vai arrebentar no vídeo a apresentação e os cursos que estão estão oferecendo tá demais para mim parabéns beleza onda aqui um sai aqui não cancelar aqui voltar lá para a tela tá aí vocês viram aí que bom só o teaser que os caras mostrar você já viu que vai ser top mesmo aí o curso deles tá aí tem o link do hotmart vamos lá dar uma analisada aí você pode pensar a qualidade do que os caras apresentam não é baixa não cara os caras são muito top que nem eu falei não tô falando isso o fã boi que seja qualquer coisa não porque quando é bom a gente fala quando é um dia a gente fala também né e outra olha o valor disso para ganhar 69 reais 69 reais por um curso desse tá não é gasto investimento né que você está fazendo seu conhecimento para quem gosta da arte da eletrônica aqui no canal aqui a gente sempre tava criando alguns circuitos e tudo mais mas não chega nem aos pés dos que os caras fazem aí né o Gregor e outros canais aí os caras arrebentam mesmo tá com preço bem bacana eu sinceramente eu vou garantir o meu tá eu já estou fazendo um dos cursos deles aqui no hotmart aqui do eletrônica então assim vou deixar o link também do curso deles aqui na descrição vai lá vou deixar aqui no card aqui em cima aqui o canal do Gregor também do do Volcon Labs bom lá se inscrevam lá acompanha aí o trabalho dos caras aí que os caras são top demais tá demais mesmo eu vou garantir o meu garanto o seu também que vai valer a pena tá indicação aqui do canal aí para vocês se vocês querem aí aproveitar esse tempo todo para aprender alguma coisa essa é uma excelente dica aí para vocês beleza galera aqui é jefferson bueno deixando um grande abraço a todos vocês até a próxima E aí E aí